Fica olhando, se vira agora. Quem manda aqui? Passo. O que é isso? A hora te gusta? É, preocupa-te. Vira agora. Se vira agora. Quando quiser. Toma essa. Nadinha. Nada. Passo. Nada. Boa jogo, compadre. Porrone. Faça o possível pra conseguir o apoio deles pra nossa luta. O povo precisa de heróis. Só espero que eles ainda queiram ser heróis. Tchau. 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 Aterramentas? Oi, alguém já te contou que você falou? Aqui, garoto! Cunho, é o guerrilheiro. Como posso ajudar, Dani? Benito, está a fim de ser pirata de novo? Benito, está a fim de ser pirata? Eu que sei, mas toda vez que eu fico de guarda... Benito, está a fim de ser pirata? Eu que sei, mas toda vez que eu fico de guarda... Benito! 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 Benito, tá afim de ser pirata de novo? Viva a liberdade! Oi! E aí? Olha só esse cachorrinho! Você é o Dani? Bem-vindo! Tem uma missão... Tá... Se a gente quiser que esses guerrilheiros velhos e rabugentos ajudem a liberdade, vai precisar da milagre do Lorenzo a bordo. Então esse é o primeiro passo. Desde que o Anton ficou obcecado com remédio pro câncer e a produção de viver, ficou impossível achar suprimentos médicos pra clínica da milagre. Aí eu subornei um piloto pra contrabandear um pouco. Quando ele chegar, a gente fala que é um presente da liberdade e BUM! Todo mundo vira amiguinho. Plano perfeito, né? Bom, teria sido assim se um hijo de puta não tivesse derrubado meu helicóptero. Vai pegar os suprimentos antes que outra pessoa faça isso, bebê tigre. Não se esquece das três máximas da guerrilha. Fique sempre em movimento. Nunca baixe a guarda. Sinceramente, me pedindo que ele mate você. O que? O que? Eu espero que tenha conseguido, Yadira. Vamos ver aonde o seu Danilo me leva. O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 do arroz com poio, se não fosse por mim. Eu peguei o Ticharão para proteger ele. Eu treinei ele para ser o maior galo de rinha de Yara. Mas daí os soldados chegaram. Tentaram me prender por contrabandear dinheiro para lamorar. O Ticharão explodiu. Quando ele experimentou o sangue dos soldados, nasceu o maior guerrilheiro de Yara. O Ticharão está muito acima das rinhas de galo. Ele tem uma sede insaciável de matar quem fere gente inocente. Eu cometi a burrice de tentar controlar a fúria do Ticharão. Mas agora o Ticharão fugiu de mim para matar de novo. Ele foi atrás do canil militar onde os soldados estão criando um exército de cachorros loucos treinados para matar guerrilheiros. Mas o Ticharão precisa de alguém para proteger ele de si mesmo. Eu nunca vou ser um guerreiro como o Ticharão. Mas você, você é um guerreiro. Assim como o Ticharão. Ajuda ele. Rápido! O Ticharão foi peitar o exército de cães sozinho. O Ticharão foi peitar. Ajuda ele. Acho que isso pode ajudar. Guerrilheiro, eu fiquei sabendo que tem soldado arrastando as pessoas pra fora do carro num ponto de controle. Ouvi falar até em execuções secretas. Vai lá e dá um jeito. Graças. Mas que ombrecita é o mais valente que você tem. Fica de olhos abertos por aqui. Olha lá, peraí. Preciso tomar cuidado. Fica de olhos abertos por aqui. Tudo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reinaldo, aqueles cachorros dos infernos estão mortos. O Chicharon sobreviveu. Ele destroçou os cães. Nunca vi nada igual. O Chicharon descobriu qual era a missão dele na vida. Assim que provou o sangue de um soldado. Pelo menos agora, eu sei que ele vai ter alguém pra protegê-lo nessa vida de justiceiro. Porra, proteção? Ele é um terror. Pinta o nome dele na torre da caixa d'água. Assim, todo mundo vai respeitar o grande Chicharon. Ah, claro. Quer que a gente volte pra fazenda? Eu te encontro. A matança justiceira do Chicharon está apenas começando. Para sua segurança, a Administração de Castillo está filtrando todos os professores, técnicos e profissionais do país para confirmar seu estado de verdadeiro diálogo. Para sua segurança, a Administração de Castillo está se aproximando de todos os professores. Estou aqui para falar sobre a língua dos terroristas da liberdade. Tchicharon! Tchicharon! Tá bom, Chicharron. Vai na frente. Cuidado, caminhão! Como vai? Ah, caralho! Meus vasos! Por que fez isso? Esses vasos são tudo que eu tenho! Espalhe-se! Espere, Chicharron! Calma! Põe! Vai, Chorizo! Esse é o meu garoto! Vai, Chorizo! Anda, Chorizo! Será que esse lugar tem os registros dos crimes de guerra do Castilho? Como foi o meu dia? Bom, eu segui um galo sanguinário rumo à batalha depois que ele explodiu um caminhão. E você? Que? Mexeu com o Chicharron? Mexeu comigo! Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Porra! Você é um guerreiro mesmo? Somos eu e você, Ticheron! Eu te dou cobertura, Ticheron! Volta por isso! Ticheron! 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 Fale! 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 Eu fiz a cobertura, Chicharron! Pode ir, Tiriso. Anda, Tiriso. Tiriso, Tiriso. Vamos lá! Adiós! Não fazia ideia de que o Chicharol se importava tanto com o meio ambiente! Não fazia ideia de que o Chicharol... 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 Como que você não tá todo cortado? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso não é bom. 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 Isso não é bom.